E só dizer que eu estou muito preocupado com a votação que está prevista aqui para terça-feira do Estatuto da Segurança Pública. E vou ser muito honesto, Sr. Presidente. Esse Estatuto da Segurança Pública, que trata principalmente da situação de vigilante das empresas da área, eu, desde o início, disse não tenho problema de ajustarmos alguns pontos, desde que vocês não me mexam no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é as cotas para a pessoa com deficiência. Todos acordaram comigo, todos, eu vou dizer o nome um por um aqui, se quebrarem o acordo. Inclusive os empresários que vieram aqui falar comigo. Disseram, não, pai, isso está assegurado. Então, eu deixo muito claro, estou alertando aqui, que não é bom não cumprir acordo, não é bom para a democracia. Os direitos das pessoas com deficiência não podem ser imaculados. Está escrito que eles querem que seja o seguinte, as empresas de vigilantes não precisarão cumprir a cota para as pessoas com deficiência. Bom, depois virão as empresas de ônibus, depois virão as montadoras, depois virão de produto químico. São 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Querem discutir a política de cotas, como eu sei que querem, vamos discutir no lugar adequado. Faço uma comissão, vamos debater. Agora, usar o Estatuto da Segurança, para botar um jabutico, como a gente fala, para acabar com a política que construímos, junto aqui nessa Casa, foi votado por unanimidade, Câmara e Senado, junto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a satisfação de ser o autor. Mas Romário foi relator, estou conversando já com o Romário. A Gabrile foi relatora, Mara Gabrile, do PSDB, o Romário do Podemos agora, Celso Rossumano foi relator, todo mundo aqui colaborou. A senadora Regina, na Comissão de Direitos Humanos, cumpriu um papel fundamental. E agora, de uma hora para outra, vieram me dizer ontem, eu vim falar com o presidente, por isso que não votou ontem. O presidente, o presidente, entendeu que não é bem assim. Acordo firmado tem que ser cumprido. Então, eu quero dar esse alerta aqui da tribuna, ao povo brasileiro, que pode estar se montando aí um ataque à política de cotas. Coisa que, até ontem, era pacífico que não me cheguei na política de cotas das pessoas com deficiência. Senadora, atacam hoje a política de cotas das pessoas com deficiência, depois atacarão as outras políticas de cotas de inclusão do povo mais vulnerável. É isso, senhor presidente, que nós não vamos concordar.